Olá pessoal que acompanha aqui o canal do Espaço Abramos, meu nome é Renata Castro, sou advogada de imigração e vocês já estão me acompanhando, esse já é o quarto vídeo de uma série de quatro, então se você não assistiu os outros vídeos, você vai querer assistir, porque esse vídeo é para você, membro da Abramos, que tem interesse, tem aquele sonho de morar nos Estados Unidos, de criar, de ser um artista, agora é o momento de cantar com o Hugo Santos, garoto eu vou para a Califórnia, mas brincadeiras à parte, para você que é membro da Abramos, que tem interesse em morar nos Estados Unidos de forma legal, pode ser bem provável que você ser membro da Abramos, você cumpra com pelo menos dois dos três critérios que a imigração americana requer, para que você e sua família possam receber ou brincar por habilidades extraordinárias, eu acho fantástico do ter a oportunidade de trabalhar com profissionais, com artistas como você que está assistindo esse vídeo, porque vencer no Brasil como artista já é difícil, então imagina as possibilidades que você vai ter no exterior e num país tão perto como os Estados Unidos, então em reconhecimento dessa oportunidade fantástica que eu tive de estar aqui no Espaço Abramos, o meu escritório Castro Legal Group, para você que vai procurar na internet, Castro Legal Group, G-R-O-U-P, a gente vai estar estendendo para membros Abramos que estão ativos hoje, consultas gratuitas, essas consultas hoje, eu estou gravando esse vídeo em maio de 2019, tem um custo de 100 dólares, então já é uma contribuição inicial bem interessante e a gente também tem um valor diferenciado dos nossos serviços para quem é membro Abramos, então se você está aí, está sonhando em ir para Califórnia, para Flórida, para Nova York, quer viver nesse centro pulsante de criação que é os Estados Unidos, imagina as possibilidades que você e a sua família terão morando lá legalmente com o tão sonhado Grincar, sem necessidade de investimento, de oferta de trabalho ou fluência no inglês. Eu não vou cantar porque senão vocês não vão querer assistir mais o vídeo, mas de Grincar eu entendo e eu espero vocês lá na página do meu escritório, até breve.